Então vamos lá. Primeira questãozinha. Uma empreiteira foi contratada para recapiar 120 quilômetros de asfalto em várias ruas e avenidas de uma cidade no interior do país. De acordo com o responsável técnico, 20 homens com ritmo de trabalho constante, trabalhando 8 horas por dia, conseguem recapiar 2 quilômetros de asfalto por dia. Mas o prefeito deseja que a obra fique pronta em exatos 30 dias, para que, antes do início do período de chuvas, as ruas da cidade estejam em melhores condições. Para isso, o engenheiro prevê que a jornada de trabalho deve ser de 10 horas por dia. E, após alguns cálculos, conclui que o número de operários que precisa ser designado para essa obra será... Então vamos lá. O que ele está querendo? A gente leu aqui e viu que tem um tanto de variáveis. Asfalto, homens, dias, horas. Então você já sabe que é uma questão de rede reto 3 composta. O que ele está querendo? Conclui que o número de operários, com o número de operários, a gente tem todas as variáveis. O que eu quero vai ficar no canto direito. Operário. Operário. Beleza. Vamos escrever algumas variáveis aqui. Ele falou que tem uma variável chamada horas, que é horas por dia de trabalho. Então, antes era 8, depois era 10. Tá? E aí a gente vai entender uma variável aqui, que a gente tem que entender que essa variável é a quantidade de asfalto. Preste atenção. O antes, né? Ele conta a história de antes e depois. Antes era 8 horas por dia, recapiar 2 quilômetros de asfalto e depois. O que que acontece? Vamos escrever aqui. Antes era 8 horas de trabalho por dia. Aqui, vamos pensar. Ele fala que conseguiu recapiar 2 quilômetros de asfalto por dia. Então eu vou colocar aqui, ó. 2 quilômetros de asfalto por dia. Beleza? Quantidade de operário. Quantidade de operário. Ele fala que são 20 homens. Felipe, mas você não tem que colocar a quantidade de dias aqui? A quantidade de dias aqui a gente não precisa colocar. Por que que a gente não precisa colocar? Vem comigo. Entende aqui, ó. Depois. Depois ele vai precisar trabalhar 10 horas por dia. Aí veja bem. Ele tem 30 dias pra acabar. Certo? Ele tem que recapiar 120 quilômetros de asfalto. Se você for pensar, se pôs 30 dias pra recapiar 120 quilômetros de asfalto, quantos quilômetros de asfalto que ele tem que recapiar por dia? Ops. Quantos quilômetros de asfalto que ele tem que recapiar por dia? De novo, vem comigo. Ele tem 30 dias. Ele precisa recapiar. A gente poderia fazer essa conta de cabeça, mas vamos escrever aqui. Ele precisa recapiar. Vou escrever um pouquinho maior. Ele tem 30 dias. 30 dias. E tem que recapiar 120 quilômetros. Beleza. E um dia? Quantos quilômetros que ele tem que recapiar por dia? Esse x aqui, se a gente for multiplicar cruzado, esse x aqui vai dar 4 quilômetros por dia. Então o que que tá acontecendo? Antes ele recapiava 2km por dia. Agora eu preciso recapiar 4km por dia. Então veja que eu não precisei colocar a variável dias aqui. Ela já tá inclusa aqui dentro. Ah, Felipe, mas se eu colocasse a quantidade de dias aqui, será que teria problema? Não, porque se eu ia colocar 30 dias aqui, depois 30 dias aqui. Não ia ter problema. Beleza? Ou você poderia colocar a quantidade de asfalto aqui, mas no final tudo ia cortar e ia chegar nessa conclusão. Não tem problema. Tem mais de uma forma de resolver esse exercício, tá? E aqui é a quantidade de operado que você quer ter pra conseguir isso aqui. Pra conseguir esse efeito, né? Lembrando, porque 4km por dia, porque em 30 dias, que é o que ele tá dando aqui, você vai conseguir recapiar 120 quilômetros de asfalto. Agora vamos entender quantos operados que eu preciso. Então vamos lá. Vai ficar 8. Antes de mais nada, né? A gente tem que analisar as variáveis aqui. Então setinha pra cima pra esse cara. Beleza? Show de bola. E aqui a gente vai ver. Se eu aumento a quantidade de operados, eu vou precisar de mais ou menos horas da galera trabalhando. De menos horas, né? Se eu diminuo a carga horária ali dos operários, eu vou ter que precisar de mais operários. Só você pensar, pô, eu tenho um operário trabalhando 10 horas. Equivale a 10 operários trabalhando 1 hora. Então são inversamente proporcionais. E asfalto? Se eu tenho mais operários, eu vou conseguir ter mais asfalto, conseguir recapiar mais quilômetros de asfalto por dia. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então o que que inverte aqui nesses dois? Vai ficar só horas. Então vai ficar 8 por 10. 8 não. 10 por 8. Inverteu. Vezes. Multiplica aqui normal. 2 por 4 é igual a 20 por x. Beleza? Então eu posso simplificar aqui, ó. Vou cortar 2, 2. Aqui vai ficar 2. Vou cortar 2, 2. Aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 4. Então eu vou reescrever esse cara aqui. Então vai ficar 5 quartos vezes 1, 2. É igual a 20 por x. Puxar a setinha pra cá. Vai ficar 5 por 8. Tô multiplicando aqui. 5 vezes 1, 4 vezes 2. É igual a 20 por x. Multiplicando o cruzado vai ficar 5x. É igual a 160. Ou seja, o x aqui ele dá 32. 32 o que? Operários. Tá? O x aqui no caso, né? Tô colocando aqui. É os operários. Então a quantidade de operários que eu vou precisar são 32. Que tá a letra D. Beleza? Então bora pra mais uma questãozinha. Vem comigo. Então vamos lá. Uma fábrica produz churrasqueiras pré-moldadas, tendo máquinas trabalhando 15 horas todos os dias. Em 30 dias são produzidas 6 mil unidades dessas churrasqueiras, sendo mantidas constantemente 20 máquinas trabalhando. Para ampliar sua máquina, o diretor de empresa resolveu atender ao maior número de encomendos, aumentando a sua produção em 3 mil unidades. Para isso, percebeu que seria necessário aumentar também em 3 horas a quantidade de horas trabalhadas por dia. A quantidade de máquinas necessárias para atender a nova demanda, no mesmo período de tempo, será o quê? Então veja aqui comigo. Falou de horas, falou de unidades, falou de máquinas, falou de dias. Muitas variáveis. Aí você fala, meu Deus, regras da ex-composta. O que a gente vai fazer? Colocar todas as variáveis aqui. Qual a variável que ele quer? Aqui, ó. A quantidade de máquinas. Ah, então máquinas no canto direito. Então vamos escrever as outras aqui, ó. Eu vou ter horas. Então 15 horas todos os dias. Vou ter dias, tá? Eu vou colocar 30 dias aqui, mas não precisa escrever. Igual nos exercícios anteriores. Vou colocar aqui na prática para você ver que não vai fazer diferença. Vamos lá. E aqui é a quantidade de unidades. Aqui 6 mil unidades. E a quantidade de máquinas. Vou apagar aqui para você ver um pouquinho mais perto. E a quantidade de máquinas. São 20 máquinas trabalhando. Tá? Depois o que acontece? Ele fala que ele aumentou em 3 horas a quantidade de trabalhados por dia. Então ao invés de ser 15, vai ser 18 aqui. A quantidade de dias, ele fala que é o mesmo. Aqui, ó. No mesmo período de tempo. Que é igual o caso anterior. Beleza? Então aqui no caso vai ser 30 também. O que a gente vai poder cortar. Não interessa se é uma grandeza inversamente ou diretamente proporcional. Se é a mesma quantidade de antes e depois, a gente corta. Depois ele fala que aumentando a sua produção em 3 mil unidades. Então aqui vai ser o que? 9 mil unidades. E a gente quer saber a quantidade de máquinas. Setinha para cima. Que sempre não interessa o caso. Não tem exceção. Sempre setinha para cima. Agora a gente vai analisar cada uma dessas variáveis com a variável resposta. Então vamos lá. Se eu aumento a quantidade de máquinas, eu vou precisar de menos horas trabalhadas. Então esse cara aqui, ó. É uma grandeza inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Beleza? Se a máquina trabalhando mais horas ali, frenético, 24 horas por dia, eu vou precisar de menos máquinas trabalhando. Beleza. A quantidade de unidades. Se eu tenho que produzir mais unidades, eu vou precisar de mais máquinas trabalhando para produzir aquilo. Então são grandezas aqui diretamente proporcionais. Então qual que inverte? Então vai ficar 18 por 15 vezes 6.000 por 9.000 é igual a 20 por x. Posso cortar esses três zerinhos aqui. Um, dois, três. Vamos simplificar algumas coisinhas. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. Então esse cara aqui dá 6 e esse cara aqui dá 5. Beleza? Vou dividir por 3 aqui em cima e embaixo. Esse cara vai dar 2 e esse cara aqui vai dar 3. Então vamos reescrever esse cara. Vai ficar 6 quintos vezes 2 terços é igual a 20 sobre x. Posso cortar o que aqui? Não posso cortar nada, né? Posso cortar esse cara com esse cara aqui, ó. Vou cortar aqui mais uma vez. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 2. Então puxa a setinha aqui comigo. Vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Aqui ficou 1, né? Então vai ficar 5 vezes 1, 5. É igual a 20 por x. Bora multiplicar cruzado. Vai ficar 4x. 4x é igual a 100. Ou seja, o x aqui é igual a 25. 25 o quê? Vamos lembrar a quantidade de máquinas. Aí lê o comando de novo. A quantidade de máquina necessária para atender a nova demanda no mesmo período de tempo? 25. Beleza. Por que eu estou falando lê de novo comando? Porque muitas vezes ele pode falar assim. Teria que acrescentar quantas máquinas? E a resposta seria 5. Porque ele já tem 20. A gente teria que colocar mais 5. Então são detalhezinhos que muitas vezes pegam ali distratores. Beleza? Então lê o lê de novo. Bora fazer a última questãozinha de rex 3 composta. Então vamos lá. Um fazendeiro utiliza drones. Veículos aéreos não tripulados para fazer o monitoramento de sua propriedade. Atualmente há dois drones e drones idênticos que tiram juntos 250 fotos em 24 minutos de operação voando ao mesmo tempo. Afim de aumentar o nível de detalhamento, esse fazendeiro pretende registrar 500 imagens em 16 minutos de voo simultâneos com o uso desses dispositivos. Sabe-se que todos os drones registram a mesma quantidade de imagens por minuto. Dessa maneira, a quantidade de drones que estarão em operação dessa nova configuração é. Então bater no olho, a gente viu que tem a variável quantidade de fotos, a quantidade de drones e minutos de voo. O que ele está pedindo aqui é a quantidade de drones. Ah, então drones a gente vai colocar no canto direito aqui. Drones, canto direito. Beleza? Isso é de bola. Bora escrever todas as variáveis. Quantidade de fotos. Beleza? E os minutos de operação. Então quantidade de fotos. Antes eram 250 fotos. Minutos de operação. 24 minutos. E tinha dois drones. Bacana. Depois, depois ele quer 500 fotos. Todas as informações que eu vou tirar no texto. Em 16 minutos. E a quantidade de drones a gente quer descobrir. Setinha para cima na quantidade de drones, que é a minha variável resposta. E eu vou analisar cada uma com esses caras aqui. Então, olha só. Se eu aumento a quantidade de drones, eu vou conseguir aumentar o número de fotos. Porque o drone está registrando as fotos. E se eu coloco mais drones, eu vou conseguir aumentar o registro de fotos. Então, são diretamente proporcionais. Beleza? Se eu aumento a quantidade de drones, eu vou precisar de menos tempo deles sobrevoando para tirar as fotos. Então, são grandezas inversamente proporcionais aqui. Legal. Então, o que vai inverter? Esse cara aqui mantém 250 sobre 500. Vezes esse cara inverte. Então, vai ficar 16 sobre 24. É igual a 2 sobre x. Então, eu vou cortar aqui. Posso cortar esse zero com esse zero. Vou dividir 25 aqui em cima e embaixo. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 2. Vou dividir por 8 aqui, em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 3. Então, veja bem. Puxo setinha para cá. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3. É igual a 2x. Então, aqui vai ficar 2. Vou multiplicando em cima e embaixo, né? Sexto é igual a 2 por x. Se eu for multiplicar cruzado isso aqui, vai ficar 2x é igual a 12. Só cortar aqui. x é igual a 6. Beleza? Ou você pode pensar o mesmo numerador. O denominador tem que ser igual. Para ser uma igualdade. Então, x tem que ser 6. Beleza? Então, dá a respostinha. Letra E de É Isso Aí.